Não sei como foi que você chegou a mim O destino é assim Não sei quanto mais eu sempre te esperei Tal e como eu sonhei E você está aqui Que jamais te deixarei partir Se não diz te seguir Yeah Veja-me sem medo Com o coração Um beijo que me deixe ver o sol Veja-me sem medo Sem explicação Um beijo que me deixa seu amor Deixa-me sem medo Como se fosse o último Não importa o que pensei no demais Eu quero te acreditar Não importa quem te teve antes de mim Eu te quero ver feliz E você está aqui Deixa mais te deixar de partir Se não diz te seguir Veja-me sem medo Como o coração Um beijo que me deixe ver o sol Veja-me sem medo Sem explicação Um beijo que me deixe ser o meu amor Veja-me sem medo Como se fosse o último Sou um beijo e nada mais Que dá a solidão Sou um beijo, por favor Cheio de calor Veja-me sem medo Com o coração Um beijo que me deixe ver o sol Veja-me sem medo Sem explicação Que beija-me sem medo Com o coração Um beijo que me deixe ver o sol Que beija-me sem medo Sem explicação Um beijo que me deixe ser o amor Deixa-me sem medo Deixa-me sem medo Como se fosse o último Meu coração Tchau.